Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e enrolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e enrolar com você Mania de ler Mania de ler Mas não tem mais 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 Você é uma cara Agora é uma boa Minha Tua para deitar, poxa! Minha Tua declarada Minha Tua securities Prepouso Minha Tua Minha Tua Minha Tua Se você me for mais uma vez, eu ensino isso aqui na sua duela, porra! Você pega o mental ou quer aparecer só daqui? Não quer aparecer só daqui? Só daqui? Só daqui? Quero ver, quero me adorar! Porra! O chão do primeiro, você já está enchendo só... Opa, cara! A gente se vê em todos os pontos, se você quer um... vai ali, porra! A gente se vê em todos os ricos! A gente se vê em todos os ricos! A gente se vê em todos os ricos! Alegria, alegria e loucosa Ele é nossa, ele é, ele é nossa, ele é É criado o que toca nas cabeças Ele é o que 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 é